O mundo das redes sociais é um campo fértil para o surgimento de figuras improváveis que conquistam a fama com base em suas personalidades distintas. Em 2022, um desses fenômenos foi o digital influencer conhecido como luva de pedreiro, que ganhou notoriedade na internet com conteúdo voltado ao futebol. No entanto, sua trajetória meteórica não tem sido isenta de polêmicas, e algumas pessoas o têm taxado de arrogante devido a atitudes que muitos consideram soberbas, especialmente em sua conta no Instagram. O luva de pedreiro, antes de sua ascensão nas redes sociais, era uma pessoa comum, sem grande instrução formal e com uma história de vida que refletia as lutas enfrentadas por muitos. No entanto, essa origem humilde não necessariamente se traduziu em humildade ou simplicidade em sua postura online. Ele rapidamente se destacou em sua bolha na internet, mas sua fama se tornou nacional depois de um episódio que ficou conhecido como golpe do empresário, que gerou grande comoção e debate. No entanto, como é comum no universo digital, a fama pode ser efêmera. O engajamento nas redes sociais pode oscilar de forma imprevisível, e o que antes era um alarde pode rapidamente se transformar em silêncio. Recentemente, o luva de pedreiro enfrentou críticas e controvérsias, como a barulheira em torno de um chá de revelação e o nome considerado por alguns como ridículo para seu filho. As críticas que o luva de pedreiro tem recebido, especialmente aquelas relacionadas à sua suposta arrogância, levantam questões interessantes sobre como a fama nas redes sociais pode afetar a percepção pública. A linha entre confiança e arrogância é muitas vezes tênue, e o comportamento online pode ser interpretado de maneiras diversas por diferentes públicos. Independentemente das opiniões controversas sobre o luva de pedreiro, sua trajetória é um exemplo do poder da internet em transformar indivíduos comuns em figuras públicas instantâneas. Seja para o bem ou para o mal, sua presença nas redes sociais continua a gerar discussões e reflexões sobre as dinâmicas da fama digital.